Mercadoria de ponta de estoque, mostróleo de loja, tem lotes de leilão adquiridos com ótimo preço e aí repassa com nota fiscal e garantia. Nota fiscal, garantia super tranquilo. Vamos mostrar geladeiras. Começa aí, Rodrigo. Vamos começar com essa geladeira de 430 litros, Electrolux, muito barata. Aqui você vai pagar só R$ 2.150. Vem cá, que agora tem Panasonic. Tem vários modelos. Abre aqui pra gente mostrar como é grande. Olha que bacana, essa é a Inox da Panasonic, super mais barata aqui no mercado. Você vai pagar aqui R$ 2.999. Se prepara, vai até lá no fundo mostrando geladeira. Vários tamanhos, modelos, a pronta entrega sempre, toda semana chega novidade. E tem o WhatsApp, que é o 957807040. Tem sempre novidades, faça parte disso. E aqui? Geladeira Brastemp de 460 litros por R$ 2.699. Tá muito barato. Dr. João Ribeiro 354. Do ladinho do Shopping Pay. Vem pra cá. Super saldo, é barato demais. Tchau, é barato demais. Tchau, é barato demais.